As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Retirou-se, ele só, do livro Lázaro Rede Vivo, do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então a ele. Quando Jesus se fazia acompanhar pela multidão na manhã rutilante, refletia amorosamente consigo mesmo. Ensinar as lições básicas do reino de Deus aos filhos da Galileia, que o seguiam naquele instante divino. Todos permaneciam agora cientes do amor que devia espraiar-se sobre as noções da lei antiga. O que não poderia ele fazer daqueles homens e mulheres bem informados? Poderia, enfim, alongar-se em maiores considerações relativas ao caminho de retorno da criatura aos braços do pai. Dilataria os esclarecimentos do amor universal, conduziria a alma do povo para o grande entendimento. Decifraria para os filhos dos homens os enigmas dolorosos que constrangem o coração. Para isso, porém, era indispensável que compreendessem e amassem com o Espírito. Quantas pequenas lutas em vão! Quantos atritos desnecessários! A multidão, por vezes, assumia atitudes estranhas e contraditórias. Diante dos prepostos de Tibério que o visitavam, aplaudia delirantemente. Todavia, quando se afastavam os emissários de César, manchava os lábios com palavras torpes e gastava tempo na semeadura de ódios e divergências sem fim. Se aparecia algum enviado do cinédrio nas cidades que marginavam o lago, louvava o povo a lei antiga e abraçava o mensageiro das autoridades de Jerusalém. Bastava, entretanto, que o visitante voltasse às costas para o que a opinião geral ferisse e a honorabilidade dos sacerdotes, perdendo-se nos desregamentos verbais de toda espécie. Oh, sim, pensava, todo o problema do mundo era necessidade de amor e realização fraternal. Humberto de Campos nos relata, no início desse texto, que uma vez em que Jesus estava sendo seguido pela multidão, que o acompanhava em uma determinada manhã bastante ensolarada, o mestre começou a pensar no quanto poderia transmitir aqueles homens e mulheres em termos de ensinamentos de amor e fraternidade. Jesus pensava em tudo que ele já havia ensinado àquelas pessoas e concluía que bastaria que eles compreendessem e amassem com o Espírito. Era, na verdade, indispensável que assim eles procedessem. Mas Jesus, ao mesmo tempo, identificava naqueles homens um problema muito interessante, que era o fato de que eles praticamente tinham dois tipos de comportamento. Um comportamento quando ouviam as palavras do mestre e outro comportamento quando estavam diante das pessoas. Algo bastante semelhante ao que muitos de nós ainda fazemos. Temos um comportamento, muitas vezes, quando ouvimos as mensagens dos amigos espirituais, e um comportamento quando estamos no nosso dia a dia. Jesus chamava a atenção e ele estava efetivamente meditando quanto a isso. Algumas pessoas, quando estavam diante dos representantes do Sinédrio, falavam bem da lei e dos representantes religiosos, mas quando esses viravam as costas, acabavam por emitir pensamentos menos felizes a respeito dessas pessoas. Muitos de nós ainda fazemos isso. Quando estamos dentro da casa espírita, temos muitas manifestações de amor ao próximo, de desejo de melhoria e de crescimento. Mas quando somos postos à prova, diante de situações variadas no nosso dia a dia, dificilmente conseguimos fazer morrer dentro de nós o homem velho e fazer nascer o homem novo, o homem evangelizado, o homem disposto a seguir as orientações do Mestre Jesus. Silvia, exatamente como você coloca nos seus comentários, a respeito desse início do texto do nosso querido irmão X, que tem o título Retirou-se Ele Só, Jesus havia, de fato, ensinado aqueles homens, aquelas pessoas que estavam junto a ele, aquela multidão que o seguia, inclusive seus apóstolos, inicialmente seus discípulos, a amar, a amar incondicionalmente. O fato é que ele percebia que aquelas pessoas não haviam entendido verdadeiramente o significado desse amor. E, exatamente como você encerra a narrativa desse primeiro trecho, quando ele pensava, o Mestre Amado, dizendo o seguinte, pensando consigo mesmo, todo o problema do mundo era necessidade de amor e realização fraternal. O que o seu comentário corrobora para a situação que nós vivemos atualmente. De fato, ainda precisa aprendermos a amar fraternalmente. E esse amor, que é tão bem ilustrado por Allan Kardec no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título nesse capítulo, Amar o Próximo como a Si Mesmo, nas instruções dos Espíritos, que fala sobre a lei de amor, o Espírito Lázaro nos informa o seguinte, o benfeitor, O amor resume a doutrina de Jesus todo e inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre humanos. Vamos então continuar a nossa análise. Sorveu o ar puro e contemplou as árvores trondosas, onde as árvores do céu situavam seus ninhos. Algo distante, o lago era um espelho imenso e cristalino, refletindo a luz solar. Barcas rudes transportavam pescadores felizes embriagados de alegria na manhã clara e suave. E em derredor das águas, deslumbrantemente iluminadas, erguiam-se vozes de mulheres e crianças que cantavam nas chácaras embalsamadas de inebriante perfume da natureza. Agradecia ao pai aquelas bênçãos maravilhosas de luz e vida e continuava meditando-a. Por que tamanha cegueira espiritual nos seres humanos? Não viam porventura a condição paradisíaca do mundo? Por que se furtavam ao conserto de graças da manhã? Como não se uniam todos ao hino da paz e da gratidão que se evolava de todas as coisas? Toda aquela multidão que o seguia precisava de amor a fim de que a vida se lhe tornasse mais bela. Quem era César, senão um trabalhador da providência sujeito às vicissitudes terrestres, como outro homem qualquer? Não mereceria a compreensão fraternal o imperador dos romanos responsável por milhões de criaturas? Algemado às obrigações sociais e políticas, atento ao superficialismo das coisas, não era razoável que errasse muito, merecendo por isso mesmo mais compaixão? E os chefes do cinédrio? Não estavam sufocados pelas orgulhosas tradições da raça? Poderiam acaso raciocinar sensatamente se permaneciam fascinados pelo autoritarismo do mundo? Oh, refletiu o mestre, como seria infeliz o dominador romano a julgar-se efetivamente rei para sempre, distraído da lição dura da morte? Como seria desventurado o sumo sacerdote que supunha poder substituir o próprio Deus? Sim, Jesus ensinaria aos seus seguidores a sublime sabedoria do entendimento fraternal. Jesus prossegue em suas meditações observando a beleza da natureza, a beleza daquela manhã ensolarada. E ele pensa como as pessoas eram cegas em não identificar em toda aquela beleza natural o amor divino, o amor do Pai por todos nós. Jesus pensa que as pessoas perdiam muito mais tempo em reclamar daquilo que não tinham em detrimento do agradecimento por aquilo que tinham. Pela beleza e pelo amor de Deus, nosso Pai Criador. Ele coloca também a questão de que as pessoas não conseguiam dar a cada situação o seu verdadeiro valor. Não conseguiam verdadeiramente aquilatar a importância de cada coisa. E não viam naturalmente, com olhos fraternos, a situação de todos. E aí ele pensa, quem era César, o imperador dos romanos? Aquele homem também, embora tivesse aquela posição de destaque, tinha também uma responsabilidade enorme, um peso enorme em suas costas ao guiar todo aquele povo. Também a situação do sumo sacerdote do Sinédrio, que estava infelizmente sufocado em seu orgulho e na observância de todas as tradições da raça, sem se preocupar muitas vezes com a vivência dos ensinamentos religiosos. E Jesus entendia que essas pessoas eram Espíritos que ainda sofriam muitas limitações em razão do nível evolutivo no qual se encontravam. E compreendia, compreendia que elas ainda tinham muito a aprender e, por isso, precisavam de um pouco mais de indulgência com relação às suas faltas. E pensava que as pessoas deveriam ver umas às outras de forma muito mais indulgente, muito mais caridosa, sem se preocuparem a todo tempo em apontar os erros uns dos outros. Jesus continuava em suas meditações a desejar transformar, com a sua mensagem, com a sua boa nova, o comportamento daquelas pessoas que o seguiam por toda parte. Nessa segunda parte do texto, Silvia, a gente pode fazer uma reflexão sobre a questão do amor. Esse amor que o Mestre Amado exemplificou e orientou tão bem, mas, infelizmente, poucas pessoas conseguiram entender. É muito importante que nós entendamos que a fundamental espécie de amor, que alicerça todos os tipos de amor que existem, é o amor fraterno, este que Jesus tentava chamar a atenção daquelas pessoas que o seguiam. E entendendo esse tipo de sentimento, de responsabilidade, de cuidado, de respeito pelo outro, esse é o conhecimento e o desejo que nós temos de aprimorar a própria vida. E é dessa espécie de amor que o Mestre Amado nos fala, quando ele mesmo diz que ama teu próximo como a ti mesmo. Esse amor fraterno, que é o amor por todos os seres, e caracteriza-se pela própria falta de exclusividade, ou seja, como ele mesmo afirma, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. E se desenvolve essa capacidade de amar, então nós podemos, de uma certa forma, entender aquilo que Jesus dizia sobre esse amor fraterno, essa experiência da união de todos, de nós não enxergarmos diferenças, como ele mesmo afirma o benfeitor Humberto de Campos, pois que todos merecem essa compaixão e esse amor fraterno, seja o imperador romano, seja aquele homem chefe do Sinédrio, seja o sumo sacerdote, embora considerando que muitas das vezes são criaturas superiores, nenhum deles são. E Jesus tentava exemplificar exatamente isso, para que nós despertássemos para essa realidade, através dessa misericórdia que o Pai nos deu, que são as belezas da natureza. Quando desperta, no despertar da manhã, nós podemos observar o sol que brilha no céu, o vento que toca as nossas faces, as crianças que sorriem, as flores que estão nos jardins. Verdadeiramente, um verdadeiro amor, né, que Deus, nosso Pai, tem por todas as suas criaturas. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, analisando o texto Retirou-se, ele só, do livro Lázaro Rede Vivo, do Espírito Humberto de Campos, o Irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos, então, continuar com a nossa análise. Tomado de confiante expectativa, voltou-se o Messias para o povo, mudando a entender que esperava as manifestações verbais dos amigos e a multidão aproximou-se dele mais intensamente. Alguns apóstolos caminhavam à frente dos populares em animada conversação. Rabi, exclamou o patriarca Armatã, morador em Cafarnaum. Estamos cansados de suportar injustiças. É tempo de tomarmos o governo, a liberdade e a autonomia. Os romanos são pecadores devassos em trânsito para o monturo. Estamos fartos. É preciso tomar o poder. Jesus escutou em silêncio e, antes que pudesse dizer alguma coisa, Raquel, esposa de Jeconias, reclamou ásperamente. Rabi, não podemos tolerar os administradores sem consciência. Meu marido e meus filhos são miseravelmente remunerados nos serviços de cada dia. Muitas vezes não temos o necessário para viver como os outros vivem. Os filhos de Ana, nossa vizinha, adulam os funcionários romanos e, por esse motivo, andam confortados e bem dispostos. A revolução, a revolução, chamava Esdras, um judeu de 40 anos presumíveis, que se acercou desrespeitosamente como adepto apaixonado, consitando o líder prudente a manifestar-se. Rabi, suplicava um ancião de barbas encanecidas, conheça os propostos de César e os infames servidores do tetrarca. Se não modificarmos a direção do governo, passaremos fome e privações. Escutava o senhor profundamente condoído. Verificava com infinita amargura que ninguém desejava o reino de Deus de que se constituíra portador. Observamos aqui que toda aquela multidão que seguia Jesus e ouvia suas pregações cheias de amor, de compreensão e mansuetude, não estavam em absoluto assimilando o cerne da sua mensagem. Jesus falava para eles e exortava-os a quererem efetivamente o reino dos céus, que é a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Mas todas as pessoas estavam muito mais preocupadas em resolver os seus problemas materiais, os seus problemas do dia a dia. Não se preocupavam efetivamente em analisar as suas faltas, em analisar a sua forma de ser, em fazer o que nós chamamos hoje da sua reforma íntima. Estavam todos eles buscando vantagens sobre os demais. Cada um estava muito mais preocupado com os benefícios que poderia auferir, uma vez que Jesus, que eles consideravam seu líder, os guiassem uma revolução que eliminasse o invasor romano. Ou seja, nada da mensagem do Mestre, essa mensagem de valorização do Espírito imortal em detrimento do ser material, estava sendo efetivamente assimilada. E Jesus pôde constatar isso com as colocações que essas pessoas faziam a todo tempo, querendo que o Mestre os liderasse em uma revolução contra os romanos. Esses corações endurecidos daquele povo judeu, que sofreu já durante muitos anos com a escravidão na Babilônia, no Egito, e estava ali, de uma certa forma também, subjulgado pelos romanos, os seus corações estavam muito endurecidos para aquelas palavras do Mestre Amado. E apenas a gente observa nessa passagem do texto a questão da revolta, a questão daquele revanchismo que eles tinham junto a César, junto aos romanos. O que deixava Jesus realmente muito triste, porque todas aquelas suas pregações que falavam exatamente o contrário, ainda não tinham, de uma certa forma, as suas sementes desse Evangelho, de uma certa forma, sido absorvidas naquele solo daqueles corações tão endurecidos. Talvez seja exatamente por isso que o Mestre Amado, quando ele conta a sua primeira parábola, que é a parábola do semeador, ele fala exatamente sobre a questão dos solos, e que significa verdadeiramente as questões de como se encontram os nossos corações. Vamos agora então concluir o nosso estudo de hoje. Durante longas horas, os membros da multidão recriminaram o imperador romano, atacaram patrícios ilustres que nunca haviam visto de perto, condenaram os sacerdotes do templo, caluniaram autoridades ausentes, feriram reputações, invadiram assuntos que não lhes pertenciam, acusaram companheiros e criticaram acerbamente as condições da vida e os elementos atmosféricos. Por fim, quando muito tempo se havia escoado, alguns discípulos vieram anunciar-lhe a fome que castigava homens, mulheres e crianças. André e Felipe comentaram calorosamente a situação. Jesus fitou-os de modo significativo e respondeu melancólico. Pudera? Há muitas horas que fazem, não fazem outra coisa senão murmurar inutilmente. Em seguida, espraiou o olhar através das centenas de pessoas que o acompanhavam e falou comovidamente. Tenho para todos o pão do céu, mas estão excessivamente preocupados com o estômago para compreender-me. E tomado de profunda piedade ante a multidão ignorante, valeu-se dos pequenos pães de que dispunha, abençoou-os e multiplicou-os, saciando a fome dos populares aflitos. Enquanto os discípulos recolhiam o sobejo abundante, muitos galileus batiam com a mão direita no ventre e afirmavam, agora sim, estamos satisfeitos. Contemplou-os o mestre em silêncio com angustiada tristeza e depois de alguns minutos entregou o povo aos discípulos e, segundo a narração evangélica, tornou-a retirar-se, ele só, para o monte. Que triste é constatarmos que passados mais de dois mil anos que o Cristo esteve entre nós, que nos legou a sua boa nova, a sua mensagem de amor e fraternidade, a humanidade ainda não compreendeu a mensagem do Cristo. Ainda não compreendemos que não estamos aqui para viver a matéria, que somos seres espirituais passando por uma experiência material. O importante não é a aquisição de bens materiais, e sim a nossa progressão como espíritos, a nossa evolução. Isso faz com que o homem continue valorizando muito mais o ter do que o ser, exatamente como aqueles homens da época de Jesus, que haviam ouvido toda a sua explanação, toda a sua explicação a respeito do reino de Deus, mas que estavam excessivamente preocupados com o alimento para o corpo, abandonando assim a oportunidade de terem o alimento eterno para o espírito. Ainda hoje, a multidão de homens, a humanidade como um todo, ainda se preocupa muito mais em saciar o estômago do que em elevar o espírito. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook, na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21 9848 67 633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.